Música Governo Precisa apresenta Legislativa Prioridade Conaba Adesão Timor-Leste Ba Azean Parlamento Nacional, o governo adotou a atenção Conaba Legislativa Nebe Prioridade Conaba Adesão Ba Azean No Nebel facilita esforço governando Atuadere Ba Organização Regional NEM Conaba Roadmap Nebe Ma Ohingi Itabot explica Iha Roadmap Hitu Maibeto agora, aminhe Parlamento Nacional Itabot Sira Nia Informação Nebe Ma Hatou Ma Ihané Ia Boat Baraka, Parlamento Nacional Precisa Halo, atubele preenche itane requisito Sira Inclui atu aprova lei Sira Lei importante Sira Nabe Tu iri Itabot Sira Nihanoi Nisaia Nessan Critério Importante atu adere Ba Azean Mas, e a Legislatura Icos Governo Ida anterior colhia Mas, lá todo apresenta lei Sira Né Mais ou menos, senhora vice-ministra Bela explica Prioridade lei Sira Saida Mas, timor-leste precisa lhe o Parlamento Nacional Tau atenção, atu noné Bele rabada ka, bele contribui ba Facilita Itaneia processo adesão Ida, tamba Itaneia Roadmap Nebe Ita apresentou na Pacote Ida Maca, Pacote das Leis Nebe Ita Precisa Ida, itaneia adesão ba Mianmar No moço roadmap nebe magia Hatete katak ita ia pelo menos 66 Key agreements que ita ting ser halo Atu noné, Sira Bela haré no grantet Ita sai full membership of Azean Pelo menos tu oin lorong ita tona Iha nebe, serviço saida magita halona Tamba hanesang oin vice-ministra Dihang, parlamento ting ser haré Kona ba alocação, orçamento Atu noné, bel esforço timor-leste Ni serviço diakli utamba azean Ma e be, serviço nebe magdurante Nih halona toin lorong ita Pelo menos toin a nebe Hatamba preocupa sauné Vice-ministra assunto azean Milena Ranzel Hateten Ia tempo badak, governo se apresenta Plano ação legislativa ba Parlamento Nacional Ia moch informa, eneca, ta hanesang, paixi nebe que car Hela, estatu hanesang LTC I moch hanesang nação, araba, paixi membro Sira, naazian, tamma ikus Sira, bolusia, lembi Mas vi, Vietnam, avançado leona Até avançado leota Paixi fundador Sira, paixi lembi, Cambodhia, Laos, Mianmar Sira moch, e a processo ajusta Hela, sirenia, prontidão técnica Para bele, halau atividade E comércio entre E a região lá Nebe, Iha, tratamento Ida, Sira, bolusia, special preferential treatment Please correct me If I say something It's not right So, special preferential treatment For dalamba For dalamba Paixi fund Para retan tratamento especial Ba negociação ba acorros Ba economic Nebe, dané Agora ba O rei deputada Angelina Organização asean Hari hei lorong walu Flanagosto Tinaringuida Atusia Nenulurasinghitu Iha Bangkok, Tailândia Husinação lima Hanesan Indonésia Malásia Singapura Tailândia No Filipina Nodadangne Nassan membro ASEAN Hamutuk Sanulu Makhanesan Cambosa Indonesia Laos Vietnam Brunei Darussalam Singapura Myanmar Filipina Tailândia No Malásia Zaymer Santos Dulcida Costa Jemen 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 Matias L cut